Dia 1 sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua mesmo Assim tô esperando Dia 2 sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com uma semana e pouco eu meti o louco e fui pra rua Até tentei beijar uma boca mas travei quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí cê também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci só até quando te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase quase sem sentimento nenhum Foi só te ver, voltei pro dia 1 Dia 1 sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua mesmo Assim tô esperando Já tô esperando dia 2 sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com uma semana e pouco eu meti o louco e fui pra rua Até tentei beijar uma boca, mas travei quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci só até quando te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só te ver, voltei pro dia um